Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Oi, você dançando é demais. Tamo junto. Ha, ha, ha. Adorei, você anota mil. Leocimar, ó, e dancei fora da regra, né? Porque a regra é só sexta. Mas eu também não... Hã? É, mas eu também não quebrei regras, não. O diretor tá falando que não, nós autorizamos. Porque eu não sou quanto mais descumpridor de regras, viu? O diretor falou, pode dançar, porque hoje é quinta, mas pode. E amanhã, ah, não dança não com essa feira da paixão? Todo mundo religioso, quer que eu... Não vou dançar. Porque uma vez eu fui criticado por causa disso aqui. Mas também que não tem homicídio, nem acidente de trânsito, nem bebedeira, nem ingressão a mulher. Porque se começar o balanço geral com homicídio, amanhã, matou não sei quem, eu vou dançar. Ué, não para de matar. Por que eu vou parar de dançar? Próxima! Alô, Nico! Que homem! Nossa! Que Deus, que homem! Alô, Nico! Aqui é a Maria... É, o fio, fio aí. Aqui é a Maria Cláudia de Capelinha, bairro Vista Alegre. E vocês são nota mil! Nós estamos assistindo o programa que é muito legal. Obrigado, viu? Maria Cláudia, um beijo pra vocês aí. Capelinha! Manterinha, você puder ficar mais comigo aqui nessa hora? Tá acabando já, amor. É! Olha ele aí. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligados no melhor jornal da hora do almoço. Davi estava com saudade de você. Não vai sumir de novo com o feriado. Você sonota mil! Manda um abraço pra nós aqui, Patinga. Nildo e Davi. E obrigado! Um beijo pra todos de Patinga. E a Gisele é o fundo lá, ó. É. Não, eu não fico sumindo assim não, tá? Eu quase não saio do ar aqui. É ou não é, Nath? Fiquei um tempão aqui sem sair do ar. É. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Sabrina, do Bairro Vila Mariana. Gostaria de mandar os parabéns pro meu esposo, Wagner. Eu e Gael te amamos muito. Você é muito especial pra nós. Feliz aniversário. A Sabrina tá dizendo pro Wagner. E Wagner, você pode chegar lá hoje preparado, não? Que você apertar o botão pra acender a luz. Ah, parabéns! Vai ter que festança lá, né? Hein? Torta de pão, não sei o que, não sei o que. É suco.